O que é o povo de Israel? O Senhor, sumamente, porque Ele é exaltado, lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro, o Senhor é minha força e meu cântico, Ele foi a salvação, este é o meu Deus, portanto lhe farei uma habitação, Ele é o Deus de meu Pai, por isso o exaltarei. Aleluia, Deus! Aleluia, Jesus! Muito bom, Senhor! Muito bom, Senhor! Muito bom, Senhor! Muito bom, Senhor! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.